Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim, olha só gente, eu estou aqui com novidades pra vocês, a minha mãe toda semana eu mostro as novidades dela e ela trabalha aqui com grande variedades aqui, camisas masculinas, elas são as queridinhas agora pro verão, estampada, elas tem tamanhos 1, 2, 3 e 4 e fica no valor de 12 reais, ela tem botões, percorre toda a frente, certo? A mercadoria é muito boa, muitas amigas e amigas aqui do canal já faz compra e ama essa mercadoria gente, porque ela é excelente e o preço melhor ainda, 12 reais e o bom porque ela não é tamanho único, ela tem tamanhos 1, 2, 3 e 4, certo? Mercadoria sensacional, muito bom, sem sombras de dúvida, também tem as camisas gola careca também estampada agora pro verão que fica de 12 reais também, aí tem elas estampadas e também tem a lisa, certo? O opcional é pro cliente, 12 reais apenas, com variedades de estampa, o bom porque ela envia pra todo o Brasil, excursão, transportadora a partir de 10 pés, podendo misturar a mercadoria, certo? Aí tem as camisas estampadas, tem lisa, tem várias cores, várias estampas, também tem saias em bengalinho, custando 16 reais, bengalinho com poliamido, estica super bem, não fica transparente, a mercadoria é excelente, 16 reais apenas, Aí tem vários modelinhos, certo gente? Muitos modelos de saias, também o pessoal procura muito, porque aí pra moda evangélica tá linda, certo? Vai ser um chão bem comportados, com variedade de modelos, variedade de cores de cada modelo, blusa feminina, tem uma coleção perfeita de viscose, agora pro verão, tem elas com variedade de modelos, variedade de cores, 12 reais apenas, gente, olha que baratinha, qualquer blusa, 12 reais de um cartáculo, Ela mostra o cartáculo completo com mais modelos pra vocês verem, esses aqui são alguns modelos, ó, fica de 12 reais, em viscose, ela vai achar até um tamanho 46, certo? Que é um tamanho GG, olha que linda elas, e fica no valor de apenas 12 reais, qualquer modelo, todas em viscose, certo? E ela também tem outros tamanhos também, plus size, que são em malha, fica de 12 reais também. Além dela ter blusinhas de viscose, ela tem em malha, no tamanho plus size, de 12 reais, que ela mostrou no cartáculo, gente, ela tem muita variedade aí pra vocês. Calça comprida também feminina, ó, tem com zipinho, assim, elas ficam de 13 reais, as calças, viu, gente? Calça de 13 reais, aí tem variedade de cores, tem dois modelos. Shortinho, o shortinho jeans, gente, ele veste do 36 ao 44, aí fica no valor de apenas 14 reais, viu? Qualquer modelinho de short, do 36 ao 44, de apenas 14 reais, tem vários modelinhos, vários lavados, jeans clarinhos, jeans escuros, olha que lindo eles, 14 reais, ó, do 36 até um 44, certo? Eu vou deixar o WhatsApp de venda pra vocês não perder tempo, entrar em contato, fazer seu pedido, chocar sua loja, esse shortinho agora pro verão tá sendo bem procurado também. O WhatsApp de venda é 819-9269-9872, certo? Falar com Dilma, certo, gente? Ela envia discussão, transportadora a partir de 10 pés. Tchau, tchau, gente, fica todos com Deus, boas compras, até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!